Hahahaha Hahahaha Black frio no asfalto quente igual eu Tossindo e comentando Sobre os amigos da gente que morreu Foi, foi Música 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 Hahahaha É tipo engraçada É, dá pra louca Fica só pra esperar o sol Chega só pra esperar o sol Fica do meu lado até o sol chegar Enquanto a estrada não chama Fica só pra esperar o sol Chega só pra esperar o sol Fica do meu lado até o sol chegar Enquanto a estrada não chama A estrada é longa, disposição me afronta Louca pra chegar, porém alucinada e tonta Tô curtindo a lombra De andar na onda Enquanto a estrada não chama Eu não chego, observa isso só soma Essencial pra todo ser que sonha Tem uma visão ampla Cansada de beijar foto Preferindo ver a onça Sem perder a honra Uma mulher que anda Sempre a subir em frente e avante Sem vergonha Tem que ter a manha Tô desenvolvendo pra poder seguir tranquilona Quem não bate apanha Só saio do sério Quando é pra sair da lona Tava esperando o sol E ele disse que cê me ama Acreditei, te chamei Sei que assim cê se assanha Volta pro meu colo Me mostra a sua cana Te crescer do meu lado Ao lado de quem ligamos O ideal fica a flor Pra dar bela vista pro dama Fica só pra esperar o sol Chega só pra esperar o sol Fica do meu lado até o sol chegar Enquanto a estrada não te chama Hop na mata Com gente igual eu Dizendo pelo amor de Deus Doutor E vários lá sugando Como se a cultura Devesse um favor Verso elevado Com leveza Mente acesa Utilizo Que detesto Detetizo Quando aplico o pesado improviso Sabendo o difícil preciso Mantendo a plenitude Na vida e na rima sou rude Sigo na estrada com atitude Entre vícios e virtudes Sem pagar de modelo humano A procura do progresso Nesse imenso universo insano Poeta que explora Horizontes Mundo afora Invadindo a nova era Missão severa Sonora Meu flow aflora Me levando a novos caminhos Pra quem vive num campo florido Minhas palavras são espinhos Poemas, pergaminhos Pensamento, transporta Com acervo escrevo Me atrevo Em busca daquilo que me conforta A vida que leva é torta Moleque muito Também já tá morta Por isso não perco tempo Na terra compondo canção idiota Quem canta a verdade é revolta A massa só pede sonciação No momento a omissão Representa sinônimo de evolução Não posso perder a noção Nem padecer no paraíso Quando se sabe o preço I can't breathe No more me Me and you never That's it It's over life Nothing went on All alone Forever But I gotta keep holding on Take a deep breath Listen to the song This goes on Forever to the end of time I gotta tell you This again You're always on my mind Forever of war I let you shine Forever in my dreams Forever in my heart Forever begins now And I wanna make a start Forever with you Forever with your dreams